Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Câmara aprova oito projetos de lei durante a sessão ordinária. Câmara Municipal presta homenagens a entidades, personalidades e voluntários pelos serviços sociais em Blumenau. CCJ dá parecer favorável ao projeto de lei e emenda que institui a Semana das Etnias no município de Blumenau. Hoje é quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, o TVL Notícias está no ar. Agora é lei aqui em Blumenau a não incidência do ISS para as facções que fazem parte dos processos da cadeia industrial têxtil. A legislação do Executivo foi aprovada pela Câmara e os vereadores acompanharam a sanção da lei feita pelo prefeito nessa semana na sede do Sintex, o Sindicato das Indústrias Têxteis aqui de Blumenau. A lei beneficia cerca de mil facções da cidade que trabalham para outras empresas e que já são tributadas com o ICMS. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 17 propostas de lei e um projeto de resolução. A CCJ deu parecer favorável a 10 proposições. Destaque para o projeto de lei que institui a Semana das Etnias no município de Blumenau. Nós queremos dizer que todas as etnias, todas as raças, independente de onde veio, organizadas, possam, na semana quando o Blumenau está de aniversário, dia 2 até dia 8 de setembro, aqui fazer uma noite especial. Mostrar aí as suas danças, a sua gastronomia, os seus produtos que aqui são fabricados, às vezes não conhece. E aí nós vamos, já com essas reuniões, já determinamos que o Parque Vila Germana, que está colocando o pavilhão da Aysen, vai à disposição. E já nos próximos 10 anos já está reservado. Um diferencial, você não precisa mais nem... O Ricardo já, o secretário já se colocou à disposição para que os próximos secretários realmente coloquem dentro da sua agenda esta semana. Então, nós teremos a noite italiana, a noite também aqui na região nordestina, nós temos aí vários poloneses, temos ali na região do 3 de maio, temos bastante. Enfim, vários, toda noite estamos aí junto com a alemã. Queremos dizer que nós nos sentimos orgulhosos em tê-los conosco quando Cidade Blumenau completa mais um ano. Então, é um diferencial que nós criamos na nossa cidade, acho que é isso importante. Nós temos que nos identificar e nós temos que valorizar todas as etnias que aqui chegaram. A comissão votou também favorável ao projeto de lei complementar, que atribui aos advogados e aos órgãos jurídicos das entidades da administração indireta do município, os honorários de acordos oriundos de processos judiciais. É um projeto que veio do Executivo, ele trata da questão dos honorários advocatícios, para quem faz parte da organização aqui indireta, em administração pública. Na verdade, isso é um pedido já da categoria da qual tem orgulho de fazer parte de ser advogado há muito tempo. Nós recebemos agora, nós analisamos a questão jurídica, levou o parecer favorável aqui da casa, então a comissão também votou de forma favorável. A discussão do assunto, ela vem de forma mais detalhada e explicada depois pela liderança de governo. Mas a gente tem que aqui fazer um registro positivo, porque esse é um tema que há muito tempo a categoria vem tentando discutir com a questão do Executivo, e o Executivo fez esse gesto de encaminhar para essa casa para o debate. Então, eu acho que vale o nosso destaque, teve os votos aí de forma unânime, favorável aí na nossa CCJ. A CCJ deu parecer contrário a dois projetos que serão encaminhados ao arquivo. As demais propostas seguem para análise da Procuradoria Jurídica. Já na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram 12 propostas de lei e emendas. Todas receberam parecer favorável. A principal matéria aprovada pela comissão foi o projeto sobre a Lei de Orçamento Anual. Esse projeto está entrando em pauta na próxima semana, foi aprovado na Comissão de Finanças, aprovado com aproximadamente 16 emendas, no qual eu tenho duas emendas. Já mencionei em outras vezes que eu quero solicitar ao Executivo, através dessas emendas, a reperfilagem da rua Júlio Michel, bem como também a 4 de fevereiro, o conhecido Morro da Goiaba. Dentro dessa dinâmica, foi aprovada toda a lua e todas as emendas. E agora virá para a plenária para nós discutirmos aqui. Essa é uma proposta que os vereadores têm participação na destinação dos recursos, né? Então, tem participação direta. Ele entra com uma emenda e aí, obviamente, que vai ser analisado aqui e também depois analisado no Executivo. Se a emenda estiver fundamentada dentro dos rigores da lei, possível que passa e a gente possa estar aí resgatando e trazendo para a nossa comunidade aquele interesse que elas têm de estar fazendo as suas benfeitorias. Três regiões de Blumenau recebem essa semana obras de esgoto. Hoje, os trabalhos da empresa responsável acontecem na rua Victor Hering, no Bom Retiro. Amanhã, a rede de esgoto vai ser implantada na rua, na esquina, na verdade, da rua Joaquim Nabuco, com o prolongamento da Humberto de Campos, na Velha. Já no final de semana, a rua Henrich Rosen vai ter obra de repavimentação e também vai ser feito o nivelamento dos postos de visita na rua Amazonas. Veja a seguir. Câmara aprova oito projetos de lei durante a sessão ordinária. Câmara Municipal presta homenagens a entidades, personalidades e voluntários pelos serviços sociais em Blumenau. Pessoal, nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Permita aqui na Câmara projeto de lei que determina o uso de materiais reciclados da construção civil nas obras e serviços contratados ou executados pelo Poder Público Municipal. Pela proposta de autoria do vereador Almir Vieira, pelo menos 10% dos materiais como concreto, argamassa e produtos cerâmicos devem ser reciclados de construções, reformas, reparos ou demolições. O projeto de lei tramita nas comissões permanentes. Entidades e personalidades são homenageadas pela Câmara. Acompanhe. A Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene de entrega de moções de louvor a entidades e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. O presidente da casa fez requerimento para homenagear o Conselho Municipal de Educação de Blumenau pelos 25 anos de excelentes serviços prestados à comunidade blumenauense. Como o parlamentar Marcos da Rosa não pôde comparecer, a honraria foi entregue pelo vereador Bruno Cunha. O mesmo também homenageou o Rotary Clube de Blumenau Fritz Miller por sua fundação neste ano e pelos relevantes trabalhos sociais prestados à sociedade blumenauense desde sua recente criação. E Paulo Renato foi homenageado pelos mais de 40 anos dedicados ao trabalho voluntário. Esta homenagem foi requerimento do vereador licenciado Adriano Pereira e foi entregue pelo parlamentar Lenilson da Silva. A gente luta, luta, faz o que pode e a importância disso para a comunidade é muito boa, é muito. E a gente ser homenageado é muito gratificante, até dá uma determinada emoção de a gente poder ser reconhecido, reconhecido pelo poder público como importante para a comunidade. O vereador Zeca Bombeiro prestou homenagem ao sargento Marcelo de Souza, o sargento Pedro Donizete Martins e ao cabo Luiz Cláudio pelos anos dedicados à vida militar. Já o vereador Marcelo Lanzarim entregou moção de louvor a Francisco José do Werner pelos serviços prestados na área do voluntariado. O Chico do Werner, eu tive o prazer de conhecer ele já há muitos anos, ainda quando a Secretaria de Saúde funcionava aqui, onde é hoje a Casa Legislativa, a Secretaria de Saúde foi por muitos anos aqui nesse prédio e na época eu era coordenador médico das unidades de saúde. E aí conheci o Chico, que sempre participou muito dos conselhos, se envolveu e se envolve muito com a comunidade, não só nas questões da saúde, mas em várias outras demandas, se doa muito, principalmente a região da Velha. O vereador Almir Vieira e o vereador Ricardo Alba foram autores da moção de louvor entregue ao Clube de Rádio Amadores de Blumenau. Amanda Mera Scherer também recebeu homenagem do vereador Almir Vieira. A Amanda é atleta de arremesso de peso e ela bateu todos os recordes, inclusive o próprio recorde dela, catarinense, nos últimos Jogos Abertos. Então nada mais que merecido fazer aqui pela Câmara de Vereadores essa homenagem a ela. E o outro homenageado da noite é o Rádio Amador, que está completando 45 anos de serviço à comunidade e a gente só acaba lembrando deles nos momentos mais difíceis, quando não temos comunicação, eles estão prontos aí ajudando a nossa comunidade. O vereador Ailton de Souza foi autor da moção de louvor ao senhor Júlio Maria de Jesus pelos seus 20 anos de dedicação à comunidade blumenauense. É uma pessoa voluntária que faz um trabalho muito bonito em Blumenau, em luta pela saúde dos nossos moradores. briga muito pela agilização do SUS, ele faz levantamentos nos postinhos, leva para a secretaria, cobrando mais agilidade nos processos. É uma pessoa do povo, uma pessoa que já está há mais de 20 anos em nossa cidade e merece essa digna homenagem. A minha satisfação é um orgulho pela saúde de Blumenau. Esse era o meu sonho, que eu queria realizar. Agora você confere os destaques da sessão ordinária. A sessão ordinária da Câmara desta terça-feira começou com a tribuna livre, ocupada pela nutricionista e coordenadora da Política de Alimentação e Nutrição da Prefeitura. Adriana Stolmeier destacou o programa Blumenau Mais Leve, Bem-Estar e Sustentabilidade. Em outro momento, durante a reunião, o secretário municipal de desenvolvimento urbano usou a tribuna da Câmara para dar esclarecimento sobre o reajuste do IPTU em Blumenau. Tem se falado muito sobre aumentos, mas é importante observar que essa readequação traz em média valores muito pequenos. Na região central, nós estamos falando de R$ 45, algo isso ao longo de um ano de perspectiva de pagamento, o que dá menos de R$ 5, de R$ 4 por mês. Na zona fiscal 4, que são os bairros mais afastados, nós estamos falando em média R$ 22 de readequação no ano, no carnê do IPTU. São valores que vêm no sentido de corrigir distorções e de ajustar o equilíbrio, de buscar equilíbrio entre o cidadão contribuinte aqui da nossa cidade. Na fala dos vereadores na tribuna, o assunto IPTU foi um dos destaques. Jovino Cardoso justificou o voto contrário ao projeto de lei que autorizou a readequação solicitada pela prefeitura. O governo fez o aumento do IPTU no primeiro governo na questão venal e agora está reajustando na questão territorial. E atingiu os 35 bairros da cidade de Blumenau. E por isso eu me manivecei contrário, voto contrário e além disso, deixar claro também os novos aumentos que estão vindo aí. Está havendo um aumento também na questão do transporte coletivo do nosso município. 15 centavos com redução de mais de 84 horários de ônibus, de quase 900 quilômetros dia e a sociedade continua pagando essa conta. Com a licença do vereador Silvio Zimmermann, quem assume a liderança do governo na Câmara até o final do ano é o vereador Alexandre Matias. Na primeira reunião como líder do governo, o parlamentar enalteceu a administração municipal pela lei da cobrança do ISS às facções. A coragem da Prefeitura Municipal é isentar os faccionistas aqui na cidade de Blumenau da cobrança do ISS, uma vez que já são tributados com o ICMS estadual e isso configuraria uma bitributação se fosse cobrado o ISS municipal. Então quem ganha com isso é toda a classe dos faccionistas que vão ter essa isenção aqui no município de Blumenau, dando mais possibilidade diante da crise que é instalada a nível nacional, de poder dar continuidade nos seus negócios. Uma reivindicação do próprio sindicato da categoria, né? Exatamente. Estivemos no Sintex, juntamente com o presidente Altino, que foi quem reivindicou isso ao prefeito Napoleão e ele, muito sensível à causa, acabou atendendo a solicitação do Sintex. O vereador Lenilson Silva se despediu da Câmara. O parlamentar ocupou a vaga do PT por 30 dias durante a licença do vereador Adriano Pereira, que está de volta na próxima quinta-feira. Já o vereador Alexandre Caminha sugeriu à prefeitura medidas para economizar com energia elétrica. Por ano é algo em torno de 16 milhões e meio de reais que se gasta com energia elétrica no poder público de Blumenau, seja direta ou indiretamente. Este é o valor estimado por ano. 16 milhões e 500 mil reais é muito dinheiro e, com certeza, através dessa eficiência energética e através das células fotoelétricas, nós, fotovoltaicas, nós poderíamos fazer uma redução drástica no que diz respeito a esses valores e aí sim arrecadaria valores e quem ganha, literalmente, é a própria natureza. A gente conseguiu tirar do armário, como foi a proposta no discurso, e colocar na pauta da cidade agendas da população negra, da população LGBT, de mulheres, ou seja, nesses 30 dias a gente apresentou mais de 20 projetos, requerimentos, indicações, sempre nesse sentido, de buscar justiça social e também igualdade. Eu sou um democrata convicto e eu acredito que o parlamento, aqui no parlamento, eu consegui demonstrar que através do parlamento, através da legislação, da política, a gente pode transformar a vida das pessoas. Durante a votação, foram analisados nove projetos de lei, oito foram aprovados e um rejeitado. A proposta enviada ao arquivo tentava alterar o valor da cobrança da área azul em Blumenau. Já entre as matérias aprovadas, estão a que cria a comenda do mérito cervejeiro Henrich Rosen e a garantia do direito de acessibilidade das pessoas ostomizadas aos sanitários públicos e privados. Também foram aprovadas as criações do Dia de Luta pelos Trabalhadores Domésticos e da Semana de Conscientização do Diabetes. Começou hoje aqui na Câmara a oficina Comportamento e Imagem Pública, cerimonial no ambiente legislativo. A capacitação comandada pelo chefe de Relações Públicas do Senado, Francisco Eteovino Biondo, oferece treinamento sobre cerimonial, protocolo e etiqueta. O curso gratuito teve início hoje, portanto, segue até sexta-feira. O evento é organizado pelo programa Interleges do Senado em parceria com a Escola do Legislativo aqui da Câmara. Lembrando que a partir de hoje aqui na TVL tem o nosso agente inédito e essa semana a entrevista é com a aposentada Judite Krepsky. Para mais notícias da Câmara, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto